Música Primeiro, dizer a vocês, talvez alguém não saiba ainda, no dia de ontem, tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gato. Mês e dois meses, usaremos medidas que possam realmente trazer conforto na questão de combustíveis no Brasil. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas reflexões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de jogar. É um presidente que não deixa ninguém para trás. Não deixou no ano passado. E não vai deixar neste ano para que os mais pobres do Nordeste possam ter direito a comer, a sobreviver e poder sonhar com dias melhores. Seja bem-vindo, presidente. Sempre a caramamento e a paz do Brasil. Não deixou. Não deixou no ano passado. Obrigado.